Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre saudades do abrigo. Às vezes quando a gente adota uma criança mais velha, ela acaba sentindo saudade do abrigo. Mas e aí, o que fazer e como lidar? Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Corre que nós somos quase 10 mil! Eu estou muito feliz e muito grata por todos vocês que interagem, que comentam e que cada dia que passa a nossa família cresce mais. Então, muito obrigada por todos os recadinhos, tá bom? E se você gosta de vídeo, assina, não esquece de dar o seu like, isso me ajuda demais, tá bom? Então, roda a minheta! Bom, como no título do vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as crianças mais velhas que acabam sentindo saudade do abrigo, eu vou contar pra vocês a minha experiência. Lembrando que eu não sou profissional da área, aqui eu tento compartilhar a minha experiência e o que funcionou pra mim, pros meus filhos e desse jeito eu espero ajudar um pouquinho cada um de vocês que estão aí do outro lado. Lembrando que segunda, quarta e sexta vídeo aqui no canal, tá bom? Aproveita, corre e me segue lá no Instagram. Como assim, a gente tá batendo quase 10 mil aqui e lá não tem nem 4 mil. Então, corre e me segue lá e lá a gente fica mais pertinho e a gente interage melhor, tá bom? Então, vamos lá. Com o Daniel e com o Danilo, eu não passei por isso. Eles não sentiam saudade do abrigo, eles não tinham vínculo afetivo com o pessoal do abrigo. Eu acredito que isso aconteceu porque lá no abrigo eram números de cuidadores maiores e eles se reversavam muito e eles não tinham muito afeto, eles não demonstravam muita afeto, muita preocupação às crianças abrigadas. Então, as crianças abrigadas acabavam não se apegando. Outra coisa é que o Danilo e o Daniel, eles saíram e voltaram do abrigo diversas vezes. Então, eu acho que tudo isso contribuiu para que eles não sentissem tanta falta assim do abrigo. O Danilo, ele chegou em casa com 6 anos e o Daniel com o olho. E aí, a Clarice, ela veio no começo desse ano em janeiro e ela chegou com 12 anos de idade, ela acabou de fazer 13 e ela sentia muita saudade do abrigo, muita saudade mesmo. Ela chorou nas primeiras noites, ela pedia para falar frequentemente com o pessoal do abrigo e como foi que eu lidei com isso. Primeiramente, eu acho que isso aconteceu, toda essa saudade do abrigo aconteceu porque ela foi muito novinha para o abrigo. E lá não tinha um rodízio muito grande de cuidadores, né? E os cuidadores de lá são pessoas incríveis, assim, que demonstram muito amor, muito afeto. Tentam trazer um seio familiar o máximo possível para as crianças abrigadas, né? São muito carinhosos, a equipe técnica toda se preocupou bastante com as crianças, né? Há pouco tempo que eu fiquei no Piauí, eu consegui observar isso. Então, eu acredito que é por isso que ela se apegou tanto ao abrigo, porque aquelas pessoas eram mais próximas de famílias e de pessoas confiantes que ela tinha. Um outro fator é que a Clarice, ela tinha baixa estima, ela não se sentia merecedora de amor, merecedora de família, ela não se sentia pertencente a essa família e muito menos merecedora de ter uma família, né? Isso aí são feridas que fica por tudo que a criança já passou, né? Então, o que eu fiz, o que nós fizemos, né, pra que ela não sentisse tanta saudade do abrigo foi nos primeiros dias, primeiras semanas, nós deixamos o livre acesso pra ela falar com os cuidadores e com a equipe técnica sempre que ela tinha saudade, sempre mesmo. Às vezes acontecia de ser quase todos os dias. Então, eu deixava isso acontecer, tá? Deixei isso acontecer e aí depois de um tempo eu comecei a impor limites sem que ela percebesse, sem que fosse de uma forma brusca e dolorosa pra ela, como que foi. Durante a semana, geralmente, ela sempre pedia pra falar com eles e aí eu comecei a dar desculpinhas, e ela fala, filha, final de semana você liga lá porque meio de semana é muito corrido, eles têm muito a fazer, é horário de trabalho deles, né? Então, num sábado você liga, num domingo você liga. E eu fui diminuindo a quantidade de vezes que ela ligava lá e ela falava com eles, né? Pra que ela se apegasse a nós, pra que o nosso vínculo fosse feito, né, fosse criado. Outra coisa também é a palavra de afirmação. A palavra de afirmação é uma coisa muito forte pra crianças abrigadas, então nós afirmamos muito pra ela o tempo todo, quanto ela era amada, quanto ela foi desejada, quanto ela foi planejada, os sacrifícios que nós fizemos para ir buscar ela no Piauí, né, nós falamos filha, a gente teve que parcelar a passagem 300 vezes, porque nós queríamos realmente te buscar, nós pedimos muito a Deus que você estivesse aqui, você foi desejada, você foi planejada. E isso fez com que ela começasse a acreditar nisso, sempre falando pra ela que ela era importante, que ela era merecedora, que ela era exatamente aquilo que nós desejávamos. E aí a estima dela foi aumentando, os nossos vínculos afetivos, né, foram se estreitando e ela foi se sentindo mais confiante, mais em família, mais pertencente. E aí isso foi fortalecendo, né, a estrutura, o mundo dela aqui. E aí ela foi se desapegando sozinha mesmo do abrigo. Hoje ela fala pouquíssimas vezes com o pessoal do abrigo, mas eu acho muito importante você fazer essa transição bem suave, porque são crianças que já perderam muito, são crianças que já foram abandonadas, então o que elas não precisam é de mais uma perda brusca. Ela não precisa disso, então tenta fazer essa transição bem suave, não desmereça os sentimentos dos seus filhos, fala, filho, tudo bem, você sente saudade, é normal, com o tempo melhora. Eu sempre falava isso pra Clarice, falava, filha, vai melhorar essa saudade, esse desconforto, conforme você for se sentindo mais à vontade aqui em casa, tudo vai se ajeitando, tudo vai se assentando. Então não desmereça o sentimento do seu filho, às vezes por ser criança a gente acaba desmerecendo o sentimento deles, mas não faça isso, converse bastante, não fala você não pode, eu te proíbo, você não vai fazer. Se o desejo de falar com o abrigo for muito grande, aí você pode juntamente com a equipe técnica e com os cuidadores do abrigo, preparar, fazer uma estratégia pra que esse contato seja um pouco menor, pelo menos nessa fase de aproximação, de primeiros meses, que as coisas estão se acertando, estão se assentando, e ainda assim, se tiver difícil, procure ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psicopedagoga, pra ajudar, fazer com que a criança entenda o seu sentimento, entenda a situação, diminua essa confusão, esse sentimento, mas é importante você fazer tudo isso de forma bem sutil, com muito amor, muito carinho. Eu sei que algumas mãezinhas se sentem em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, e chateada, quando algumas pessoas do abrigo se apegaram demais, e eu entendo, com certeza eu entendo, mas vamos ser gratas, porque depois de tanto sofrer, o seu filho teve alguém que zelou por ele, seu filho teve alguém que cuidou. Então vamos ver essas pessoas como anjos, como ferramentas de Deus, pra cuidar do seu filho, enquanto você ainda não estava tendo autorização pra cuidar, enquanto você não podia, entendeu? E se for preciso, você conversa, você abre o jogo, mas não tenta fazer, não deixe o seu filho perceber que isso é um problema pra você, sabe? Porque isso vai fazer com que ele se sinta mal, incompreendido, vai achar que ele está ainda mais errado, que ele está fazendo mais errado. E nesse momento, tudo isso precisa ser afirmado, a criança precisa se sentir segura, precisa se sentir dentro de um lar, dentro de uma família, se sentir parte dessa família, desse lar, e você fazer ela negar, as únicas coisas boas que ela teve na vida dela, não é o caminho. Então tenha paciência, isso passa, prometo pra vocês. A Clarice está com 10 meses, mais ou menos, aqui em casa, e já passou, totalmente, 100%. A última vez que ela falou pro pessoal, foi no aniversário dela, que eles ligaram aqui, pediram a autorização, falaram, Nath, a gente pode falar com a Clarice, desejar feliz aniversário, e eu paro, porque eu tenho um carinho muito grande pela equipe de lá, pelo respeito, ele é um respeito muito grande pela equipe de lá, gostei muito, fiquei muito feliz em saber que existe abrigos que são tão atenciosos, e tão carinhosos com as crianças, porque tem criança que nunca vai sair de lá, e que isso é o mais próximo de família, que eles vão ter. Então eu fiquei muito feliz, muito grata. Então quando eles ligam e falam, a gente pode falar com a Clarice, na mesma hora eu chamo ela, eu fico muito feliz mesmo. E aí eles ligaram, mas já não existe mais a necessidade, sabe? Ela fica tranquilamente, semanas sem falar deles, sem falar com eles, sem citar eles, porque hoje ela já se sente que aqui é a vida dela, que aqui é a casa dela. Então é tempo, sabe gente? Tudo é tempo. Você pode ter certeza que tudo vai passar. Tudo muito novo para o seu filho. Então coloque um pouquinho a vivência e o sentimento deles acima do seu um pouquinho, que você vai conseguir passar por tudo isso. Eu espero que a minha experiência e as minhas opiniões tenham ajudado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho